Se você demorar Se você demorar Eu não vou te procurar Se você demorar Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou Tire esses olhos de mim Se você não sabe se está afim Fica nessa indecisão Magoando o coração De quem ama e não peste Você Que o amor é mais É ter vontade de dar E se entregar Vem muito mais E de tudo ser capaz Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou Se você demorar Eu não vou não, não vou É bom, é bom É bom Uma testa de xandom Um calor no edredor Você tirando meu batom Uma testa de xandom Um calor no edredor Você tirando meu batom Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete Naturalmente vai acontecer Tô ficando louca Arrepiando toda Tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar daquele jeito Uma testa de xandom Um calor no edredor Você tirando meu batom Uma testa de xandom Um calor no edredor Você tirando meu batom Eu tô cheia de maldade Primeiro eu vou provocar Depois vou te devorar Pra te deixar com vontade Eu quero te provocar Mas ó Relaxa que eu quero Relaxa que eu quero prazer Que a noite promete Naturalmente vai acontecer Tô ficando louca Arrepiando toda Tô querendo te pegar gostoso Fazer você pirar daquele jeito Uma testa de xandom Um calor no edredor Você tirando meu batom Uma testa de xandom Um calor no edredor Você tirando meu batom É pouco É bom, é bom, é bom, é bom É só de xandom De no meu batom Você vai ver que é bom, é bom É só de xandom De no meu batom Você vai ver que é bom, é bom É bom, é bom Tchau, tchau